A mamada acabou, meu bem, a teta secou, minha querida, minha flor O dinheiro era do povo, não era seu A lacração vivia tão feliz, sem fazer nadar na vida De repente, algo tão inesperado aconteceu Acabou, porra! O dinheiro não cai mais pra contar, e agora como é que tu vai fumar capim? O governo cortou tua grana, sem o anê será o teu fim E agora a gente canta assim Aquele teu DVD, ninguém vai bancar Não tem mais dinheiro pra parada gay Homem nu no museu, ninguém vai olhar Nem o teu showzinho sem graça todo mês Acabou tua chupeta, lacração Quero ver como tu vai sobreviver Na tua emissora é tanta demissão Tá fazendo tanta falta, Ruanê Tá fazendo falta Tá fazendo falta Tá fazendo falta O dinheiro da Ruanê Com forte abraço Mais um hit Esse é grime latino Pode apostar Acunha Renato Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Desde novinha ela é muito assanhada Danadinha e muito namoradeira Gosta de provocar uma charada Por falando de Anitta a panqueira Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Disse que gosta bastante de namorar E que adora dar uma sentadinha Um belo dia nesta onda de sentar Ela perdeu a prega-mestra e a rainha Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Do que adianta ela ter tanto dinheiro Reconstrução de prega ninguém faz Procuraram solução no mundo inteiro E tatuaram pregas onde já não tinha mais Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Me disseram que ficou tão bonita A tatuagem no caneco de Anitta Ele está rezando, está orando aqui ele Ele está rezando, estava prestado A tatuagem no canto